Pra fora Ele vai pra cima do Zé Carlos, jogou no meio, tentou a tabela, bola sobrou GOOOOOOOL Jefferson do Botafogo Serginho, vem trazendo pra dentro Aí jogou pro pé esquerdo, chutou em cima do Jorge Luiz, pegou o Gabaste Adriano GOOOOOOOL Do São Paulo Partiu o Dodô, ele bate de pé direito, foi tranquilo pra bola, bateu GOOOOOOOL No pé do Jair Aí ele chama a subida do Wilson Goiano, vem o cruzamento pra área, passou por todo mundo O Rogério ficou GOOOOOOOL De Zé Carlos do Botafogo O time do São Paulo foi pra cima, o Zé Carlos comemora, o bandeira veio pro meio e o gol tá confirmado É GOOOOOOOL do Botafogo O time do São Paulo protestou naquela falta improvável no Márcio Santos, a mão do Thiago Coelho Exato, quando a bola foi sem entrega pra área, o Márcio Santos ia pular na cabeça do Fulho No choque, o Rogério reclamou agora, deu falta do Fulho Veja na repetição Foi uma jogada dividida nos dois, os dois passaram da bola, agora tava no alto, não houve a falta, houve um choque normal E nem impedimento, nem impedimento, vou gravar